Tá gostando, né? E se eu falar que essas roupas estão abaixo do custo e que ele ainda tá facilitando o pagamento? Aí você fala assim, ah, eu vou correndo onde é. É uma loja bárbara que já existe há 79 anos e se você não conhece, é louco! Agora, o mais legal é você eleger essa loja pra te vestir por inteiro, porque aqui você pode ter certeza. Você vai comprar roupa de primeira, tá? Com um acabamento bonito, com corte bonito, em tecidos especiais, vai pagar barato e vai ter aquele atendimento nota 10. Eu tô na Colombo, eles estão comemorando 79 anos de aniversário e vão arrebentar, gente. Essa semana é pra qualquer um chegar e ficar elegantesmo, maravilhoso. Você imagina comprar uma calça como essa daqui? Essa calça é de Perolim Bras Pérola, tá? Uma senhora calça, ou se você prefere, uma calça de gabardine, uma calça de panamá, qualquer uma dessas por duas parcelas de R$ 9,95. Gente, é barato demais, calçadinhas mesmo preço, duas de R$ 9,95. As camisas, não é qualquer camisa, não. Tem camisa de fio tinto italiano, isso é bárbaro, tá? São camisas lindas, duas parcelas de R$ 9,95. Quer dizer, se você não vier agora, depois dessa moleza toda, eu vou falar realmente, isso é louco! Aqui você vai ficar muito bem vestido, muito elegante, vai gastar pouquíssimo, gente. Desse lado de cá, o que você encontra? Paca de seda pura, tá? Uma paca linda. Camisa de puro linho, o toque dessa camisa, as cores que eles têm aqui, é uma coisa, gente. Calça de microfibra, que é aquela calça, né? Aquele caimento, aquele tecido. Qualquer uma dessas peças, duas parcelas de R$ 14,95. É de babá! Agora, aqui que tá assim, o que eu acho a grande promoção, isso é uma coisa que é difícil você ver por aí. Você leva cinco peças, por cinco parcelas de R$ 39,95 e você sai elegantésimo. Você vai levar terno, que pode ser um terno de puro linho, um terno príncipe de gales, um terno de arrepiar. Tá lindo de morrer. Tem vários tipos, várias cores. Você leva o cinto em couro, cintos lindos que você escolhe, tá? Do seu gosto, gente. Tudo que combina com você. E você leva o sapato, que é um senhor sapato, tá? Não é um sapatinho, não. É um sapato lindo, em couro também, mas a camisa e a gravata de seda puríssima italiana. Cinco parcelas de R$ 39,95. Olha, nem que a loja, assim, se tiver lotada, com muita gente, você espera, porque vale a pena. Vai ser difícil encontrar essa qualidade, com esse atendimento, com esses preços baixos. A Colombo tá te esperando com promoção durante essa semana nos shoppings Eldorado, Ibirapuera, Center Norte, Butantão, West Plaza, Penha, Paulista, SP Market, Poli Guarulhos e Centro Empresarial. E nas lojas de rua, no centro, de segunda a sexta, das nove e meia até as sete e meia, no sábado, das nove e meia até as três. Na Nova Barão, 25 e Praça Patriarca, 56. Telefone é 212 5070. Você pode tentar ficar lindo e elegante em qualquer lugar, mas você vai acertar a hora que chegar na Colombo. Voa pra cá.